E aí pessoal, o novo patrocinador do Grêmio, o aumento das receitas do clube, os acertos de Antônio Brum que começam a aparecer no ambiente, como o Grêmio vai agir a partir de agora. É hora de falar de Grêmio, Cesar Cidade e Dia falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para Grêmio. E agora, para você que mora em um bairro, um condomínio e não tem o registro individualizado de imóvel, é hora de conhecer a Reurbânia. Uma empresa que tem mais de 15 mil projetos aprovados. Uma empresa que atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também na região do Paraná. Você tem um terreno grande e está pensando em urbanizar e não tem esses registros individualizados? Você precisa conversar com a Reurbânia. Na tela você tem o QR Code para falar com eles ou você tem o telefone direto. E na descrição do vídeo você também tem o link para conhecer a Reurbânia. Tenha o registro individualizado, tenha tranquilidade com o seu imóvel com a Reurbânia. Gente, vamos dividir em dois o vídeos aqui. Um relacionado ao aumento de receita, finanças e o outro relacionado a Antônio Bru e algumas das suas escolhas. No que diz respeito a finanças, é muito forte a especulação de uma troca do patrocinador master do Grêmio, uma nova casa de apostas. O Grêmio já teve, eu acho que três ou quatro casas de apostas, teria mais uma, que pagaria um valor mais do que o dobro ou quase três vezes o que paga o Banrisul. O Grêmio teria um acréscimo importante de receita, um contrato de cinco anos que o Grêmio giraria em torno de quatrocentos milhões de reais. Quatrocentos milhões de reais. O Banrisul seguiria patrocinando o Grêmio, o Banrisul paga perto de trinta milhões e o Grêmio está montando um plano para entregar para o Banrisul a mesma a mesma linha publicitária para continuar com os trinta milhões. Esse modelo, confesso para vocês, conversei com algumas pessoas também do outro lado, não é tão simples, não é tão simples. O Banrisul hoje tem o master e ele é quase um carimbo da camisa do Grêmio, né? Quantas e quantas camisas foram compradas nesse período e ele seria, ele é um carimbo, quase que uma sequência, uma linha de evolução aí da camisa, ele está sempre junto do símbolo do Grêmio. Então, talvez seja um pouco mais difícil essa ideia do Grêmio, mas o fato é que isso já está muito próximo de se realizar e a gente deve ter, talvez no máximo em dez dias, já a solução desse assunto com o acréscimo desse dinheiro. A gente sabe que quando tu firma um contrato de esporte, tu consegue antecipar receitas, tu consegue dar um maior giro a um clube que está com sérios problemas financeiros, para não dizer seríssimos problemas financeiros. O Grêmio vendeu esse ano o Gustavo Nunes rápido, né? O Grêmio, é verdade, deixou de vender alguns jogadores com proposta, mas a gente sabe que o Gustavo Nunes não vai surgir todo ano. O Natan Fernandes já perdeu espaço e isso tem sido um ponto aí que merece muita atenção da nossa parte, sobretudo quando a gente vê aí o Botafogo, por exemplo, com injeção de dinheiro, fazendo um baita de um time e passando por cima dos adversários, ontem ganhou mais uma, né? Nós que de alguma maneira saímos bem da rodada em razão da vitória e o Corinthians não ganhou do Inter, o Vitória não ganhou do Atlético Mineiro, então tá tudo meio tranquilo. O que aconteceu pra mim de diferente é que eles não perderam. O Juventude não perdeu, o Vitória não perdeu e o Corinthians não perdeu. Então eles somaram pontos, vamos ficar atentos ao que tem aí de novas evoluções. E vamos falar de Antônio Brum. O vice-presidente do Grêmio, muito criticado por este espaço aqui e por este comunicador, quando da janela do ano passado, do meio do ano passado, quando o Grêmio contratou o J.P. Galvão, quando o Grêmio contratou o Iturbi, quando o Grêmio contratou o Luan, quando o Grêmio contratou o Kaique, o Rodrigo Eli, tem mais um, o Bessose, foi muito criticado por este espaço, pois agora o assunto é outro. É verdade que o investimento é outro? Sim, é verdade. Só que o Monsalve todo mundo já viu que é jogador de outro estirpe. O Aravena tá sendo muito útil, muito útil. O Aravena foi importante no jogo, tem sido um jogador, foi importante contra o Atlético Mineiro, foi importante contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro, desculpa, contra o Botafogo, foi importante contra o Fortaleza. Um jogador que começa a ganhar espaço, o Grêmio precisava disso, porque tinha perdido o Gustavo Nunes, e com o Aravena recupera um pouco isso, e ainda falta o Arezzo. Por que eu falo ainda falta? Porque esses são os investimentos que o Grêmio fez, com o Prodireitos, e tem o Bright White. Então, dos quatro nomes do Brum, nesta janela, o Arezzo não jogou. E tá errado não jogar, é erro do Renato. Ele pode ser opção na frente do Diego Costa. O Diego Costa tá agora melhorando. Nem tá tão melhor assim, mas tá agora melhorando. Então, eu vejo obrigatório por parte dos gremistas a leitura de elogiar Antônio Brum e a janela do Grêmio. E aí a gente elogia o Antônio Brum, elogia o Vivian, e elogia obrigatoriamente o Fernando Lázaro, enfim, todo mundo que trabalha nos bastidores do Grêmio. A gente teve uma lembrança muito, uma ideia muito positiva do staff e do Renato. Por exemplo, o Marcelo Salles, em relação ao Alexandre Mendes, a forma didática dele tratar o assunto, pô, deixou a gente muito bem impressionado, né? Como é bom isso. Então, me parece que esses elogios, quando a gente vê claramente trabalho de estrutura do clube que traz benefícios pro time, pô, é legal. Eu tô muito satisfeito. Tenho certeza que o gremista todo, de modo geral, tá também. É muito bom poder ver a Aravena com 20 anos sendo uma solução. Da mesma maneira que a gente viu que o Bessosa não tinha condição. É muito bom ver o Monsalve, apesar do Renato, ele não jogou agora porque tava suspenso, mas o Renato ter tirado do time em determinado momento, né? Mantendo o Cristaldo, que é bom jogador, que também foi fruto. Essa gestão, e a gente fala isso sempre, essa gestão é a gestão de maior investimento da história do Grêmio. Nunca teve tanto investimento como essa gestão. É um outro momento do futebol, a gente sabe, as coisas vão mudando, mas o fato é que essa gestão tem um grau de investimento muito alto. Muito alto. E isso, nesse momento aí, merece que a gente faça algumas ponderações. porque quando tu acerta, tem que dizer. Tem que dizer. E é isso que a gente tá fazendo. É isso que a gente tá fazendo. Um trabalho realmente importante da estrutura do Grêmio e que começa a gerar fruto. E isso é muito bom pra todos nós. São jogadores pro futuro do Grêmio que estão dando resultado agora. E um pedido. Renato, até pelo respeito com o Monsalvo e com o Araveno. Bota o Arezzo pra jogar. Bota o Arezzo pra jogar. César, Cidade e Dias, Solano de Grêmio, aqui no YouTube.